Mais uma vez quero dizer que é uma alegria estar aqui nesta igreja, tive o privilégio de estar aqui em outras ocasiões, na época inclusive do reverendo Roster, tem alguns amigos aqui, tem um aluno também aqui do seminário, e eu quero dizer que foi uma grata surpresa, obviamente, quando o reverendo Fábio me ligou, a gente se falou por telefone, não? Telefone, e aí ligou, a gente conversou um pouco, só que o reverendo Edson esqueceu de dizer uma coisa, que eu era pecador, essa parte é a mais importante de todas, e eu quero agradecer então a igreja, ao nosso irmão Luciano que nos fez o convite, obviamente ao conselho da igreja, ao reverendo Fábio, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui. Ontem tivemos um bom tempo, e o reverendo Fábio falando que não pode acelerar, e aí irmãos, é o seguinte, realmente fica difícil de acelerar quando eu falo, porque eu já falo acelerado, aí se você acelerar você não vai entender nada, minha mãe, meu pai, eles sempre dizem, meu filho, quando você começa a pregar, parece que tem uma cachoeira caindo, que não para, se a gente perder um segundo, perdeu a linha de raciocínio, eu já tentei consertar isso, a minha esposa já falou muito isso comigo, mas irmãos, eu nasci com esse defeito, aí eu vou embora e esqueço da vida, como diz a história. Pela graça de Deus, hoje pela manhã, como o reverendo Fábio falou, eu estou aqui com a minha família, e sempre é uma alegria ter a minha família, então, nós somos uma família um pouco diferente, a Cláudia, minha esposa, ela estudou comigo no seminário, nós fomos para o campo, primeiramente em 96 antes do seminário, fizemos parte de uma missão, chamada Operação Mobilização, e depois de 5 anos estudando lá em São Paulo, fizemos seminário JMC, tive a oportunidade também de seguir ali na pós-graduação no Jumper, no Androjumper, o nosso centro de pós-graduação da Igreja Preteriana do Brasil, e aí fomos para o campo participar de um projeto pioneiro, que não tinha nada ainda, um trabalho que começou do zero, então, ficamos ali por 18 anos, naquela região, e tivemos o privilégio que, depois de quase 16 anos, pela graça de Deus, o primeiro convertido apareceu, né, surgiu, e sim, foi um privilégio enorme ver, e eu confesso que eu tive dificuldade de crer que estava acontecendo isso, porque a gente é incrédulo, né, pecador, mas foi uma bênção e um privilégio enorme. Tive também a alegria de trabalhar com o reverendo Francisco, aí a sua esposa Rose, claro, Rose eu conhecia há muito tempo, a Rose, a esposa do reverendo Francisco, na nossa região, em Sergipe, ela é conhecida como evangelista, ela plantava igrejas em vários lugares, né, e aí depois chegou o Chico, e aí, junto com ela, nos abençoou, Deus, com a sua amizade, então, moramos lá em São Gabriel por anos, quando eu voltava da aldeia, a minha casa era do lado dele, tive o privilégio de ter o reverendo Francisco como meu logística, então, é ele que me salvava, e sempre me recebia, na época que eu bebia Coca-Cola, sempre me recebia em São Gabriel, no barco, com a Coca-Cola bem gelada, depois de dois, três meses, sem que tomar nada gelado, ele estava lá, como eu sempre digo, meu amigão lá, com a Coca-Cola, mas agora eu não tenho mais Coca-Cola, você não precisa mais se preocupar com isso, reverendo Francisco, né, tem uns 11 anos já que a gente deixou essa vida de vício que eu tinha de lado, mas, irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35 até o verso 38, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 35 até o verso 38, eu confesso que eu amo essa passagem, muito preciosa, e ao longo de muitos anos tenho aprendido com o Senhor ao lê-la, e eu quero trazer para nós essa exposição hoje, aqui nesta manhã. Quero convidar a igreja a se colocar de pé, que a igreja acompanhe a leitura da palavra de Deus. Mateus 9, 35 a 38, diz assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pelo privilégio que tivemos aqui nesta manhã já, de, ao prestar culto, a Ti participar da Santa Ceia. Ó Pai, o Senhor bem sabe que quando nós tomamos, ó Pai, a do pão e do vinho, nós estamos dizendo que participamos, somos partícipes da obra do Senhor Jesus, a de tudo que Ele fez, substituindo a cada um de nós, levando sobre si, ali no madeiro, os nossos pecados, e então abrindo a porta dos céus na sua ressurreição, para que nós também pudéssemos ter acesso a Ti por essa porta. Ó Pai, de sorte que não só tomamos parte, como sabemos também que o Senhor Jesus mora e habita em nós, e nós queremos agradecer por esse privilégio. Que o Senhor nos traga sempre a memória de que nós somos Teus, e que o Senhor não está distante, mas o Senhor está vivo, e o Senhor fala conosco, o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor responde às nossas orações, o Senhor é um Deus vivo. E te pedimos que, por favor, Senhor, o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, que a Sua Palavra encontre um local seguro em nosso coração, de tal forma que reproduza frutos para a honra e glória do Teu nome. Que faça-nos pensar, refletir, e pela Sua graça possamos tomar decisões debaixo da Tua mão, ao Pai, que glorifiquem também ao Teu nome. Fala conosco, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Podês assentar, irmãos. Irmãos, na década de 50, teve um boom no movimento missionário, especialmente no ano de 1952, onde foi trazido para o meio missionário, e chegou depois às igrejas, uma palavra que os pastores conhecem muito bem, de uma forma geral, e alguns irmãos da igreja têm ouvido, que é a expressão missio dei. O ponto que, quando essa expressão chegou, missio dei significa missão de Deus, começou a discutir e dizer que, na verdade, a missão que a igreja cumpre não é dela propriamente, mas é uma missão que é do Senhor. Porque, olha só, foi Ele quem escolheu tudo, Ele é o executante, Ele providencia tudo, e não precisa de absolutamente nada. E o que a igreja tem que fazer, na verdade, é discernir onde Deus está atuando e se engajar nisso aí. O ponto é que, quando esse conceito, irmãos, chegou na igreja, ele começou a infiltrar em várias camadas, e aí eu estou falando das pessoas que estão nas agências missionárias, nas instituições eclesiásticas, no próprio povo de Deus, e o conceito de obra missionária ficou diluída. E as pessoas começaram a ter dificuldade de entender o que era, de fato, missão. Portanto, hoje é comum a que a gente pense em missão achando que tudo que a gente faz é missão. Então, por exemplo, junta-se um grupo de irmãos, inclusive eu já fiz isso na adolescência, juntar um grupo de irmãos, e aí vamos distribuir sopa, sopão, pão, nas ruas, e eu achava, e a igreja e muitos acham, que isso é, de fato, fazer o trabalho missionário. E é importante que a gente tenha consciência, de fato, do que é o trabalho missionário, para que a gente não possa se perder quanto a isso. passados alguns anos, por conta do, e aí eu não vou entrar em detalhes, mas por conta de toda a ideologia marxista que voava sobre a América do Sul, nasceu o que a gente chama de missão integral, que dizia o seguinte, a igreja, ela tem que ter as duas mãos, porque o evangelho tem duas mãos. Você prega o evangelho com uma e ajuda as pessoas com outra. É importante que, ao pregar o evangelho, alguém estando com fome, você primeiro alimente essa pessoa. Mas o que aconteceu, é que toda essa mensagem, dessa área da teologia, chamada de missão integral, ela fez com que a própria missão de Deus fosse apagada. E a ação social, se a gente pode assim dizer, engoliu a obra missionária, no que diz respeito à comunicação do evangelho. Então, quando nós pensamos em responsabilidade da igreja e missão, é importante que a gente tenha bem claro em nossa mente e que a gente não permita que a palavra missão e o conceito de missão não fique diluído. Que a gente possa entender de maneira clara o que é missão. Porque pensar, simplesmente, que fazer uma ação social é missão, eu quero dizer que a gente está bem enganado. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui nessa manhã. Quando nós lemos, então, esse evangelho que Mateus escreve, obviamente ele tinha propósitos e objetivos claros, talvez alguns deles ele nem percebia que tinha, mas Deus, obviamente, o inspirou para escrever-se exatamente com as suas características, com o seu conhecimento, exatamente o que ele queria que fosse escrito. Então, basicamente, o propósito dessa carta ou desse evangelho é que quando o judeu lesse esse evangelho, pudesse certificar-se de que aquilo que está lá no capítulo 1, e eu quero convidar você a abrir, ele pudesse entender exatamente que o que Mateus estava falando era, de fato, a respeito dessa nova mensagem ou da perfeita mensagem da chegada do Filho de Deus. O livro começa dizendo livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E vocês bem sabem que os judeus, eles se gabavam e a consideravam importantes porque eles faziam parte de um povo escolhido de Deus e tudo começa de maneira bem específica quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus. Então, quando um judeu pegasse esse livro, o evangelho, e lesse e falasse, ia falar assim, opa, peraí, está falando aqui de Jesus Cristo dizendo que ele é filho de Davi, filho de Abraão. Essa mensagem eu quero saber e entender. Dá uma lida na genealogia e aí, então, vai ler, obviamente, ou ter interesse exatamente para ler esse evangelho. e ao ler, então, ele iria entender e essa seria a ideia de que o Senhor Jesus chegou, o Messias Prometido chegou e a prova disso são todos os sinais que se pode ver nesse livro. Então, quando Mateus escreve, a ideia dele não era simplesmente escrever uma biografia de Jesus, mas mostrar que os propósitos eternos de Deus se cumpriam naquele momento oportuno, no tempo de Deus, na plenitude dos tempos e aquele homem que o povo de Deus, entre aspas, esperava, chegou e ele morreu, cumpriu cabalmente o que os profetas disseram e, então, foi assunto aos céus. E o que chama atenção para nós nessa passagem que nós lemos hoje é exatamente observar o próprio ministério de Jesus. Então, quando a gente pensa que esse Jesus que veio cumprir cabalmente aquilo que Deus colocou para ele, é importante que a gente observe, então, as características ou a forma como ele exerceu o seu ministério. De sorte que essa passagem aqui, Mateus 9, 35 a 38, ela nos ajuda a entender que o Senhor Jesus veio cumprir a sua missão e, como diz o evangelista João, nós somos igreja de Deus enviados por Deus para seguir a missão que o Senhor Jesus iniciou. De sorte que eu e você estamos aqui não por acaso, não de uma forma sem propósitos, não simplesmente para saciarmos as nossas necessidades, vermos muitas vezes, muitos pensam assim, Deus fazendo aquilo que nós queremos, mas dentro do reino de Deus e no mundo que nós moramos, Deus nos chamou para nos engajarmos de fato, de forma continuada, como povo de Deus ao longo da história, na missão que o Senhor Jesus começou. Assim como o Pai me enviou, como é que ele diz? eu também vos envio. E de sorte que nesses capítulos ou nesses versículos melhor, nós encontramos de maneira muito clara as características do ministério de Jesus e é sobre isso que eu queria partilhar com os irmãos nessa manhã. A primeira característica que a gente vê aqui nessa passagem é que o ministério de Jesus ele era um ministério completo, um ministério completo, vejamos o que diz assim aqui no versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Quando a gente fala que o ministério de Jesus ele é completo, é a ideia de que não lhe falta nada. E é interessante porque o texto começa dizendo que percorria Jesus todas as cidades. E obviamente a ideia é que naquela região da Judéia, da Palestina, ele saia percorrendo todas as cidades e povoados e é interessante porque a dimensão do trabalho geográfico de Jesus não se restringe a um ponto específico, mas dentro da missão que Deus entregou para ele, ele deveria anunciar às ovelhas ali de Israel exatamente o que ele veio fazer. Então, é importante a gente ter consciência de que quando a gente lê nessa passagem que Jesus ia às cidades e povoados, é que o Senhor Jesus ele não fazia opção, por exemplo, por cidades maiores pensando, bom, se nós formos lá e aí a gente pensa logo em marketing, em comunicação social, se a gente for lá o número de pessoas é muito maior e aí então nós vamos nessas cidades que são maiores e obviamente quando a Bíblia fala aqui nos evangelhos de cidades no Antigo Testamento, desculpa, no Novo Testamento e Antigo também, ele está se referindo a cidades que eram muradas, diferente de povoados que eram vilarejos sem muros, sem proteção. então o Senhor Jesus ele não estava preocupado com o que a gente chamaria hoje de, como eu falei, de marketing, se tem muita gente, prega-se o Evangelho e aí pessoas, mais pessoas se convertem e aí a gente vai ter mais pessoas fazendo missões. O que a gente percebe é que a maneira como o Senhor Jesus olha o mundo e a realidade é muito diferente de nós. Ele não estava preocupado simplesmente com números, com lugares, mas dentro daquilo que Deus colocou ele para fazer ele ia em todo lugar que era possível. E obviamente a gente lembra do apóstolo Paulo e a gente falou sobre isso ontem. O apóstolo Paulo ele tinha no seu coração não só um senso de dívida mas uma diligência para pregar o Evangelho de maneira muito impactante. Depois que ele termina a sua região ali o seu trabalho na região do Mar Egeu e ele vê que não tinha mais o que fazer por ali em vez dele se aposentar da baixa lá no INSS ele fala eu quero ir para a Espanha agora. A gente sabe que ele nunca foi para a Espanha ele foi preso e foi levado a Roma para onde Deus queria mas o ponto é que quando Paulo pensava no cumprimento do seu apostolado ele tinha essa perspectiva de fazer um trabalho completo aonde ele podia ir ele pregava aonde ele podia chegar ele chegava e o Senhor Jesus da mesma forma não fazia restrição de sorte que o seu ministério tinha uma abrangência enorme povoados cidades onde tivesse pessoas ele entrava naqueles lugares e anunciava o evangelho do reino e aí obviamente quanto maior a abrangência melhor e o ponto não era pensar quantas pessoas virão mas simplesmente cumprir aquilo que Deus entregou para ele e aí uma outra perspectiva desse ministério que era completo diz o texto aí no versículo 35 que não só tinham essa abrangência geográfica mas também ele ensinava nas sinagogas e eu penso que talvez esse ponto aqui é um dos pontos que nós presbiterianos somos mais confortáveis porque se tem uma coisa que a igreja presbiteriana preza e a gente bem sabe é a formação teológica dos seus pastores a responsabilidade e o compromisso de ensinar com fidelidade as escrituras sagradas mostrando o seu aspecto autoritativo ou seja ela de fato fala tudo que nós precisamos que é infalível a Deus na sua providência e inspiração fez com que pessoas escrevessem exatamente o que ele queria como eu já falei sorte que essa parte do aspecto do cumprimento vamos dizer daquilo que Deus tem para o seu povo é a gente pode dizer dentro da igreja presbiteriana do Brasil sem medo muito bem cumprida e é interessante porque o senhor Jesus quando ele saía nesse ministério bem abrangente geograficamente ele ia então ensinando nas sinagogas e aí eu penso que esse ponto é um ponto que a gente de fato não precisa se preocupar mas só para a gente lembrar ele pregava aos judeus aos prosélitos às pessoas que eram simpatizantes então o senhor Jesus ele estava também preocupado com isso como eu já falei que eu acredito que nós não temos problemas com isso como presbiteriano que somos e é bonito ver o senhor Jesus nas sinagogas ensinando e explicando os textos bíblicos e eu sei que essa tem sido a responsabilidade também da nossa denominação de ser fiel de procurar estudar obviamente o pastor aí vai estuda faz a exegese do texto vê a teologia bíblica do texto organiza o seu sermão prepara dentro dos moldes da homilética e é interessante que o senhor Jesus quando ele expunha lá lia uma passagem do antigo testamento ele mostrava exatamente o que o texto queria dizer interpretando e aplicando aquela realidade então eu penso que dentro da missão do ministério de Jesus esse exemplo para nós a gente está muito tranquilo como presbiterianos e isso eu sei que é graça de Deus mas o texto continua dizendo que nessa abrangência toda o senhor Jesus ia nas sinagogas para ensinar ou a ideia também de doutrinar e diz então logo em seguida que ele pregava o evangelho do reino e aí obviamente a ideia é de que a preocupação dele não era simplesmente ensinar mas também pregar o evangelho às pessoas e é interessante porque nós vivemos numa realidade como presbiterianos e reformados que somos de um compromisso e de um desejo de que a doutrina reformada chegue a muitos lugares e é interessante porque nesse desafio a gente às vezes se perde porque a gente quer levar a doutrina reformada o evangelho obviamente a doutrina reformada mas muitas vezes tem muitos países que não tem absolutamente nada e a gente então fica preocupado de plantar muitas vezes igrejas que tenham a doutrina correta nos lugares onde já tem um monte de gente e eu penso no apóstolo Paulo quando ele dizia assim eu quero anunciar Cristo aonde ele não foi anunciado ou seja a perspectiva não é simplesmente de pregar o evangelho e levar obviamente não tem como e aí eu quero dizer o missionário quando é presbiteriano onde ele vai ele é presbiteriano e onde ele vai ele vai batizar crianças onde ele vai ele vai ensinar a doutrina reformada não tem como correr disso obviamente quem é batista vai ensinar a doutrina que ele aprendeu na sua denominação mas o ponto é que a gente precisa olhar na perspectiva da necessidade do anúncio do evangelho pessoas que não conhecem o evangelho de Cristo nunca ouviram falar de Deus não tem tido acesso a essa palavra de sorte que a maneira como a igreja tem investido seus recursos de uma forma geral geralmente concentra-se muito mais onde já tem igrejas plantadas e etc e não onde realmente há necessidade obviamente é mais difícil obviamente é mais complexo mas nós temos o apoio aí de várias agências missionárias que pode fazer esse meio de campo pra gente que tem know-how que tem conhecimento às vezes já tem até equipe em alguns lugares pra que a gente possa olhar nessa perspectiva que precisamos pregar o evangelho do reino para o perdido certa vez a nossa missão eu sou missionário da missão WEC que aqui no Brasil é conhecido como missão amém o reverendo Francisco também foi missionário conosco durante um bom tempo lá e certa vez aconteceu um fato se eu não me engano foi na região do Camboja uma equipe ou missionários chegaram lá e constataram pessoalmente que já havia um trabalho na região deles e a nossa missão ela tem uma marca muito forte que é o pioneirismo e ela então eles então conversaram com a diretoria da missão e falaram olha já tem gente aqui de sorte que eu penso que é melhor que nós cheguemos a outros rincões a outros lugares então deixaram o trabalho ali no Camboja que estava pra começar e foram abrir em outro lugar então quando a gente vê essa perspectiva de que o ministério de Jesus ele pregava o evangelho a ideia é exatamente essa dessa preocupação de levar o conhecimento desse evangelho e do reino de Deus às pessoas que não conhecem então é importante que a gente pense nessa perspectiva quando a gente fala em pregação do evangelho do reino a igreja ela tem investido muito onde já tem igrejas plantadas e pouco onde não tem igrejas plantadas e é preciso a gente equilibrar e eu quero falar um pouquinho mais à frente sobre isso um outro aspecto então desse ministério que é completo então que tem essa abrangência geográfica que ensina nas sinagogas mas que prega o evangelho do reino é que diz aí que ele curava toda sorte de doenças e enfermidade e aí isso aqui é um prato cheio para as pessoas que como eu falei tem forçado a barra e querido que a igreja se envolva em aspectos sociais e deixe de lado a pregação do evangelho certa vez um missionário em treinamento perguntou para mim nós temos na nossa igreja eu não vou dizer qual a denominação mas nós temos na nossa igreja um casal que trabalha na área de ação social mas focado na prostituição internacional e eu perguntei para eles mas como é que é esse trabalho não eles tentam minimizar os efeitos da prostituição pessoas que são levadas de um país para o outro então eles trabalham lá para que isso não aconteça ajudando essas moças a não darem esse espaço etc etc eu falei perguntei para ele eu quero saber o seguinte tem pregação do evangelho não é só um trabalho social aí ele perguntou é missão isso eu falei não isso não é missão isso é um trabalho social e é interessante porque as pessoas gostam demais de pegar essa parte aqui de falar olha e Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades aí vem os argumentos olha só veja que coisa interessante Jesus estava preocupado com a reintegração social das pessoas porque a estrutura que nós temos na sociedade ela oprime aí já começam as expressões ela oprime e aí então a igreja tem esse papel de como Jesus levar uma cura social para as pessoas porque as pessoas que eram curadas veja lá a história de Lázaro quando ele morre aí o senhor ressuscita por quê? porque na hora que um homem morre como é que vai suprir as necessidades das suas irmãs então a igreja tem que se envolver com isso e aí então vai entrando sorrateiramente a esse assunto ou diz assim olha só o senhor Jesus ele curava não só para reintegrar socialmente mas para trazer dignidade às pessoas pessoa que trabalha ela agora aquela pessoa que foi curada agora pode trabalhar a gente que mora aqui na cidade de uma forma geral a gente não tem muito essa consciência mas eu falo assim de uma forma geral tá irmãos mas trabalhando com indígenas durante anos eu pude entender por que eles sofrem tanto com a doença quando a doença chega eles se abatem de um jeito para vocês terem ideia até irmãos crentes indígenas quando ficam doentes eles se entregam à doença e é um negócio impactante mas o ponto prático disso é que quando a pessoa numa aldeia ela está doente um homem uma mulher significa que ele não pode trabalhar e se ele não pode trabalhar lá não tem supermercado não tem dinheiro lá cada dia eles vão à roça e trazem a comida vão ao mato e caçam sem saúde sem comida sem saúde sem sobrevivência então as pessoas então pegam isso aqui e falam olha só então está vendo Jesus traz dignidade as pessoas agora podem viver e etc o ponto irmãos é o seguinte quando a gente vê passagens em que Jesus curava de fato ele abençoava as pessoas tinha impacto social tinha obviamente leprosos que viviam fora da cidade agora poderiam voltar para o seio da sua família ou irmãos vocês sabem um pouco o que é isso com esse momento de pandemia que nós vivemos pessoas que deixaram de se encontrar com seus parentes durante meses porque por causa da pandemia e que coisa triste você não poder abraçar você não poder estar junto com as pessoas e a cura dos leprosos então ou o fim da pandemia vai trazer isso para a gente obviamente o convívio com os nossos irmãos com os nossos familiares tem esse aspecto tem de fato mas esse não era o aspecto principal o aspecto principal da cura do senhor Jesus que ele fazia para as pessoas milagres etc era para mostrar para as pessoas e atestar para elas de que ele de fato era o messias porque nenhum profeta em toda a história bíblica no antigo testamento fez o tanto de milagres e da forma como o senhor Jesus fez de sorte que as pessoas quando olhassem Jesus e associassem a figura dele ao antigo testamento pudesse atestar esse é de fato o filho de Deus olha como ele manifesta o poder dele em outras palavras se eu pudesse dizer eu diria o seguinte o que é então o que são essas curas e milagres era exatamente para o messias ajudar as pessoas para que elas olhassem para ele e reconhecessem que ele era de fato o filho de Deus ou seja os milagres apontavam para ele mesmo os milagres apontavam para a escritura sagrada os milagres apontavam e alertavam para as pessoas dizendo ele de fato é o filho de Deus então quando a gente olha nessa perspectiva se a gente pudesse dizer a gente poderia trazer a seguinte ideia é que a minha vida e a sua vida tem que ser vidas de pessoas que apontam para a existência desse Deus verdadeiro e obviamente encarnado que é o seu filho Jesus aqui na terra então que morreu e ressuscitou e está lá em outras palavras que eu estou querendo dizer é o seguinte de forma a gente tem que viver de forma que as pessoas possam perceber em nossas vidas em nossas ações que Deus existe que Deus é vivo que ele se relaciona conosco e que ele está o tempo todo manifestando a sua graça e a sua providência como bem falou o reverendo Fábio então quando a gente pensa nessa perspectiva a gente tem que ir muito mais além e ter muito cuidado quando a gente pensa sobre a ação social ah não mas eu vou ajudar as pessoas para que elas então depois de um tempo elas abram as portas para que eu pregue o evangelho eu não estou falando que tem problema de ajudar pessoas mas eu quero dizer o seguinte eu quero chamar a atenção para um detalhe quando aconteceu aquele episódio que o senhor Jesus então aquela mulher quebra aquele vaso lá e lava os seus pés etc o que acontece é que um dos discípulos diz assim olha bem que esse dinheiro podia ser revertido e dado aos pobres e o senhor Jesus então obviamente ali era um momento especial mas ele fala uma palavra uma frase que me chama muita atenção é que o pobre sempre tereis convosco aquele momento era único aquela mulher estava antecipando o que os judeus costumavam fazer que era botar um bálsamo sobre aquele corpo que estava entrando em processo de putrefação é como se aquela cena estivesse dizendo assim não vale a pena gastar tanto perfume lá quando eu tiver porque eu vou ressuscitar então usa logo aqui mas a palavra do senhor Jesus é o pobre sempre tereis convosco significa o seguinte que quando a igreja foca na ação social ela vai entrar dentro de um poço que não tem fundo e que depois ela nunca mais vai sair não é para ajudar não estou falando isso hoje foi dado aqui um exemplo maravilhoso de uma oferta que foi levantada obviamente por alguém que estava passando uma necessidade enorme pessoas na rua passam fome colegas nossos às vezes de trabalho ex-colegas estão passando necessidades eu não estou falando que não é para ajudar o que eu estou querendo dizer é a igreja não pode focar simplesmente na ação social achando que isso é missão por quê? porque é um buraco sem fundo sempre vai ter necessidade sempre vai ter gente precisando eu lembro uma vez os indígenas desceram das suas aldeias nós tínhamos só do nosso povo que nós trabalhávamos com ele 500 pessoas mais ou menos e naquela situação o governo não estava podendo pagar o Bolsa Família que isso é um problema sério em todo o contexto indígena no Brasil então não estava podendo pagar e muita gente estava na cidade sem ter como pegar o dinheiro para comprar gasolina para voltar para a aldeia irmãos eu vi amigos meus indígenas amigos secando de fome os ossos aparecendo do dia que ele chegou um mês dois meses depois passando fome e eu lembro que naquele dia Deus na sua providência mandou uns recursos e nós compramos 430 litros de farinha sabe o que é isso? 430 litros de farinha aqueles tonéis de 200 litros dois tonéis desse e mais 30 litros uma lata de mais ou menos de tinta pequena mais de farinha sabe o que aconteceu irmãos? depois de 4 dias estavam todos com fome de novo todos com fome de novo e eu falo a gente tem que dar comida? tem mas eu quero dizer o seguinte a gente não tem fôlego para seguir nesse ritmo agora a gente tem fôlego sim para comunicar o evangelho essas pessoas e o mais importante irmãos o incrível é que quando as pessoas se convertem o estilo de vida delas muda a ponto delas não sofrerem o que elas sofriam antes a coisa mais linda é você ver por exemplo indígenas que se converteram lá na região de São Gabriel da Cachoeira que viviam tomando cachaça e que agora com o seu trabalho eles conseguem juntar dinheiro comprar roupa comprar medicamentos e fazerem encontros com quilos e quilos de farinha que na época que eles não conheciam o Senhor eles tinham apenas uma lata de farinha para passar uma duas semanas porque eles gastavam toda a sua farinha ou toda a sua mandioca fazendo bebida para tomarem então a gente não tem a dimensão do que o evangelho pode fazer na vida de uma pessoa ela muda sua cosmovisão muda as prioridades e o Senhor Deus dá dignidade pelo evangelho então se a gente pensa em dignificar o homem eu tenho uma resposta para isso é pregando o evangelho do reino para elas então a gente não pode perder da nossa visão a ideia de que o que realmente o homem precisa é do evangelho e se a gente não trata na raiz não tem nada que se possa fazer para reverter a situação não tem bolsa família não tem auxílio maternidade não tem assistência nada que possa reverter porque o problema do homem está na sua relação com Deus e não e aí veja só eu não estou minimizando isso mas eu estou dizendo que a igreja cumpre o seu papel social mas ele não é o foco a igreja precisa pregar e se concentrar na pregação do evangelho na salvação dos perdidos uma segunda característica do ministério de Jesus é que ele tem não só uma visão completa mas ele tem como fundamento a compaixão e o amor vejamos aí o verso 36 que diz assim vendo ele as multidões compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor o que é interessante é que o texto começa aqui dizendo que ele viu as multidões eu acho que esse é o primeiro desafio nosso como igreja é enxergar o que está acontecendo por aí a nossa vida cada vez mais a gente vive e obviamente nesse mundo de tecnologia dos aparelhos dos celulares etc quanto mais olhar para o umbigo eu estou dizendo umbigo na ideia do celular quanto mais você faz isso melhor para você é o que é a mensagem que a gente recebe e o que a gente percebe é que o senhor deus na pessoa do seu filho o senhor jesus ele então vê as multidões ele percebe o que está acontecendo e é incrível porque agora eu estou morando numa cidade grande São Gabriel uma cidade pequena tudo você faz rápido dois, cinco minutos você chega nos lugares de carro aqui não trânsito e você vê as pessoas parando no trânsito embaixo e tem celular aí começa a andar e ela continua ainda no celular olhando e etc então a gente tem vivido uma vida que o ponto de referência é o self e eu não estou me referindo a fotografia eu estou me referindo ao eu ou seja eu, eu e eu a gente o tempo todo trabalha pensando nas nossas coisas nas nossas necessidades no nosso sucesso até mesmo quando a gente pensa nos filhos a gente pensa o sucesso dos filhos então é muito comum a gente conversar com pessoas e falarem sobre os filhos e todo o foco da conversa é exatamente para o sucesso profissional dele quando na verdade a gente devia pensar na perspectiva do reino e na perspectiva do reino a gente percebe as pessoas de maneira diferentes elas não são números elas são pessoas e aí o senhor Jesus aqui ele então vê as multidões e aí ele se compadece delas e aí irmãos essa palavra compadecesse eu sei que é fácil para nós é a ideia de você padecer junto ou de sentir junto com a pessoa o que ela está passando ou seja é você ver alguém doente e se colocar e se sentir no lugar dela e aí eu quero chamar a atenção de uma coisa aqui tudo que a gente tem aprendido na mídia sobre lugar de fala de que a gente não tem a como saber o que o outro está passando eu quero dizer para você que isso é uma falácia enorme porque eu não preciso passar pela doença da pessoa para saber que ela está sofrendo eu não sei qual é o grau da dor que ela está passando ela pode me dizer mas o sofrimento eu e você sabemos o que é sofrimento claro sofrimento é diferente mas de uma maneira adequada e substancial a gente sabe eu sei por exemplo quando um casal está ali e eles se amam eu não preciso ser aquele casal para experimentar aquele amor eu sou casado eu tenho uma esposa ela me tem como seu marido eu sei disso então a ideia de se compadecer ou seja a ideia de que por exemplo somente e aí somente um negro pode tratar de assuntos de negro eu entendo que a perspectiva de quem é negro e quem sofreu por conta da cor da pele e eu tenho amigos negros meus melhores amigos da infância adolescência e no período adulto são negros e eu já conversei com alguns deles sobre isso eles me falaram do que eles passaram é duro é duro mas eu não preciso ser necessariamente negro apesar de ter meu bisavô era negro eu não preciso ser negro para saber exatamente que ele está passando alguma ofensa ou passando algum sofrimento sabe por que? eu fui filho de pastor filho de pastor na escola eu era rejeitado eu não participava das coisas porque eu era filho de pastor e o pior quando as pessoas quando eu era levado à diretoria porque eu não era eu sou pecador aquilo que eu falei eu era levado à diretoria o que que acontecia o diretor da escola falava assim olha do colégio falava assim ah você é adventista né assim não bastava para mim me tratarem separadamente mas também erravam até na denominação diziam que eu era adventista então é interessante porque eu cresci a vida toda não me sentindo parte partícipe das coisas eu não fazia parte de nada porque quando chegavam na igreja os jovens da igreja conversavam o assunto opa chegou o filho do pastor oxente então eu sei o que é discriminação eu sei o que é rejeição também claro é diferente é mas basicamente eu sei e eu pergunto quem nunca foi rejeitado quem nunca foi discriminado irmão vocês acreditam que eu já fui discriminado até por indígenas porque eu era branco ó branco é o seguinte a gente não quer você aqui agora saia que nós vamos reunir só os indígenas oxe entende o que eu quero dizer é o seguinte a gente não precisa pensar nesse aspecto de lugar de fala achando que eu preciso ser isso ou aquilo ou precisamos de alguém daquela etnia daquele povo para pregar o evangelho porque assim vale a escritura vale a ver quem é que pregava para quem gentios ouvia o evangelho dos judeus e às vezes até gentios pregavam para os judeus então a gente não precisa se preocupar com isso o ponto é que o senhor jesus ele se compadece das pessoas ele estava ali obviamente ele é filho de de deus ele é deus ele sabe mas eu e você temos condições sim de saber o que as pessoas pensam do que elas sentem e mais do que isso a responsabilidade como missão da igreja como povo de deus de acolher essas pessoas e sentir o que elas sentem e aí o verbo para compadecer-se tem a ver com algo que acontece nas entranhas irmão sabe quando acontece alguma coisa dura e difícil para a gente e a gente então nem consegue comer ou então algumas pessoas até tem desarranjo intestinal de tão preocupado e tenso que estava a ideia é exatamente essa de você sentir o que o outro está passando a ponto de nada mais fazer significado para você a não ser você focar nas necessidades dessas pessoas e aí obviamente a gente lembra da parábola lá do bom samaritano aquele homem que a despeito de ser de outra cultura ele não era judeu ele era samaritano rejeitado pelos judeus ele então coloca à disposição os seus recursos os seus bens e a sua vida porque ele tinha compaixão por aquela pessoa e o texto então segue dizendo que elas estavam aflitas e exaustas e aí irmãos é claro e é óbvio o texto ele está dizendo de maneira muito clara para nós que eram pessoas que estavam desesperadas perturbadas aflitas e eu fui procurar a origem dessa palavra seria de uma maneira bem crua para a gente a seguinte ideia pessoas que tinham tinham sido tirado a sua pele sabe quando você fala aquela expressão rapaz estão tirando o meu couro aqui não é essa expressão ou seja estão entre aspas usando você ao máximo mas esse contexto não é exatamente essa ideia de tirar o couro mas a ideia de que alguém que está sofrendo porque foi esfolada pela vida ou seja a pessoa que sofreu que anda perturbada então você imagina alguém chegar um bandido chegar e tirar a pele de alguém vivo imagine quanto dói o ardor então quando o senhor jesus olhava para essas pessoas ele entendia que essas pessoas estavam assim sofrendo desesperadas sem sentido para sua vida mas não só isso o texto fala que elas estavam exaustas a ideia de estarem prostradas provavelmente cansadas de procurarem respostas e não encontrarem e aí o texto segue dizendo de uma forma comparativa dizendo que elas são como ovelhas que não tem pastor e eu fico pensando sobre esse conceito de ovelhas que não tem pastor e me lembra a passagem de Zacarias 10 2 que diz assim porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinham veem mentiras contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias por isso anda o povo como ovelhas aflito porque não há pastor as pessoas têm procurado ser pastoreadas por outras pessoas e outras coisas que não Deus e por isso se encontram nessa situação então quando nós olhamos a multidão ou quando nós viermos a olhar mais uma vez as pessoas a gente tem que olhar nessa perspectiva pessoas que estão procurando consolo em coisas que não é Deus em pessoas que não é Deus e por isso certamente ainda que vejamos o sorriso nos seus lábios elas estão aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor o texto continua então e mostra mais um aspecto da característica do senhor do ministério do senhor Jesus a partir do verso 37 é que esse ministério ele tem como a estratégia a cooperação diz o texto então no versículo 37 então se dirigiu aos seus discípulos a seara na verdade é grande mas os trabalhadores são poucos rogai pois ao senhor da seara que mande trabalhadores para sua seara é importante percebermos que depois que o senhor Jesus olha a multidão o contraponto desse olhar é olhou para a multidão se compadeceu e olha para quem agora para os discípulos ele olha para o povo de Deus e ele encontra a resposta dessas necessidades exatamente nesse povo e é importante nos darmos nos darmos conta de que o senhor Deus ele não escolheu os anjos para fazer esse trabalho mas ele escolheu a igreja dele e essa é a responsabilidade da igreja é pregar o evangelho se compadecer e pregar o evangelho então o senhor Jesus olha para os seus discípulos e anuncia e ele diz a realidade é o seguinte a seara na verdade é grande mas os trabalhadores são poucos e é importante que a gente perceba essa cena de o senhor Jesus falando com os seus discípulos ele está dizendo assim a demanda é enorme a seara é grande é um monte de gente que tem que nunca ouviu falar do evangelho são muitos povos outro dia eu estava conversando com um missionário que trabalha com a avaliação de povos para a tradução a necessidade de tradução do evangelho e ele disse o seguinte nós temos ali na indonésia aproximadamente 700 ilhas uma imensidão uma imensidão de povos precisando de missionários para traduzir a bíblia e a gente não tem feito quase nada por isso e a gente está focando às vezes em grupos que já estão até perdendo a língua e ele contou a história então que ele foi fazer uma avaliação de um povo na Malásia e quando chegou lá na Malásia ele foi fazer uma avaliação e o missionário coreano lá se empenhando para traduzir a bíblia ele foi convidado por esse missionário e esse rapaz que faz a avaliação ele é da missão Wycliffe é a SEAL nos Estados Unidos e ele foi fazer a avaliação lá para ver se era realmente necessário traduzir na língua do povo ou se a língua da região já seria suficiente talvez adaptada para aquele contexto ali e aí ele se deu conta depois de avaliar e viajar por várias tribos ali várias tribos daquele povo várias aldeias desculpa daquele povo e ele descobriu que a pessoa mais nova que falava a língua ainda do povo tinha 55 anos e ele falou bom aqui não tem necessidade disso tem outros lugares passado um tempo esse missionário coreano então manda uma mensagem para ele e fala bem assim meu irmão eu quero agradecer porque nós deixamos o trabalho na área de tradução bíblica e aí outra pessoa assumiu o ministério graças a Deus as coisas estão caminhando bem lá e nós estamos em outro lugar agora com um povo que realmente precisa de traduzir o evangelho o que eu quero dizer é que a necessidade é grande os obreiros são poucos e por exemplo eu e a Cláudia nós saímos do trabalho entre os rúpida nós saímos em 2019 de lá por questões de saúde nós tínhamos plano como eu falei ontem de ficarmos lá a vida toda e o que aconteceu? nós saímos e sabe quantas unidades missionárias sabe quantos missionários ficaram lá para nos substituir? zero nenhum temos cinco crentes três batizados um grupo enorme que se reúne às quintas e os domingos na aldeia tem uma casa lá pronta pronta que eu usei pouquíssimas vezes foi reformada na aldeia e não tem absolutamente ninguém para chegar lá e poder discipular aquelas pessoas e continuar pregando o evangelho porque de todo o povo no Brasil e na Colômbia são duas mil pessoas e nós só temos conhecimento dessas cinco pessoas que estão convertidas mais nada o senhor Jesus então chama os seus discípulos e diz assim olha a bronca é grande a seara é grande e os trabalhadores são poucos é como se a gente pudesse ver o senhor Jesus com um papel na mão não estou dizendo que aconteceu isso mas figuradamente como se ele tivesse com um papel na mão mostrando as estatísticas e dizendo olha as igrejas as igrejas tem um número x de pessoas então você tem vários grupos de igrejas igrejas com 50 igrejas com 100 igrejas com 600 igrejas com 2 mil pessoas mas olha só a realidade no campo nós temos lugares que não tem ninguém essa matemática e essa equação e esse cálculo está errado muita gente sentada na igreja confortavelmente e um monte de gente precisando ouvir do evangelho porque isso faz parte da responsabilidade minha e sua individualmente não é uma responsabilidade institucional apenas mas está faltando gente aonde era para estar e não tem e obviamente se está faltando gente é porque obviamente tem gente que está ouvindo o chamado e não está se dispondo também aí é óbvio e eu quero confessar isso eu já ouvi diversas histórias de pastores inclusive professores doutores dão aula em seminário e tudo dizendo eu comecei a minha carreira pensando que eu ia ser missionário mas na caminhada aqui no seminário e depois fui estudando e aí deixei para lá e eu achava que isso aconteceria com muitas outras pessoas e de fato tem acontecido eu lembro que quando eu tinha 17 anos eu estava no acampamento palavra da vida com a equipe de amigos adolescentes eu era presidente da UPA na época e levamos uma turma para o acampamento e quando eu cheguei no acampamento era o mesmo palestrante que eu tinha ido no ano anterior obviamente foi lá que eu conheci minha esposa também mas aí o que acontece é que eu não queria participar daquelas daquelas palestras porque eu já conhecia e eu perguntei não tem nenhuma outra palestra em algum lugar porque eram vários grupos e eu falei tem uma palestra nova ali de missões e ali tem um pastor chamado Valmir Brizola missionário da Novas Tribos passou quatro dias para a gente falando sobre a realidade dos povos indígenas do Brasil e quando chegou no quarto dia a minha cabeça estava entrando em parafuso porque para mim não fazia lógica porque somos tantos na igreja e tão poucos no campo porque somos poucos no campo e tantos na igreja e a partir daquele dia eu entendi que era a proposta de Deus para que eu deixasse tudo e seguisse para o campo missionário então irmãos eu fico pensando a gente precisa considerar de fato de fato essa realidade de que há muita necessidade e de pouca gente eu sei que essa é a realidade do campo a gente trabalha sempre em déficit se a gente pudesse ter 10 15 pessoas numa equipe seria ótimo eu lembro o reverendo Ronaldo Lidoro ele sempre dizia para a gente olha todo missionário ele faz um trabalho de uma ONG inteira uma ONG inteira e ainda prega o evangelho ele estava dizendo você tem tanta coisa para fazer no campo e tão pouca gente que você tem que realmente suprir tudo que você tem para fazer e é de fato isso você ajuda as pessoas ah quantos corativos nós fizemos nas pessoas na aldeia comida providenciar e claro por necessidade obviamente deles mas você faz tudo que você pode a gente tem um programa de educação de produção de material na língua publicamos ali nove livros para a escola então a gente faz um trabalho que ONGs fazem só que tem um diferencial a gente também prega então se a gente tivesse uma equipe maior pessoas poderiam se concentrar mais nessa área educacional outras na área de tradução e aí a gente se preocupar com aquilo que era o nosso carro-chefe plantação de igreja ali naquele lugar a Seara é grande e os trabalhadores são poucos e aí o Senhor Jesus então ele fala use então a ferramenta que vocês têm versículo 38 rogai pois ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara e aí eu gosto muito do John Piper falando no seu livro se eu não me engano Alegre-se os povos falando exatamente sobre o papel da oração dentro da igreja nós oramos e nós pedimos muitas coisas a Deus nós louvamos a Deus nós agradecemos mas maior parte em geral da nossa oração é de pedidos geralmente por saúde por nossas vidas pela realidade por exemplo agora do nosso país do mundo na pandemia mas o que é importante a gente perceber que quando a gente pensa em oração a oração e aí Piper chama essa atenção dizendo assim a igreja tem usado como se fosse tem usado a oração como se fosse um comunicador do exército sendo usado dentro do próprio quartel e aquilo me chamou atenção porque a ideia seria que o exército ele usa o seu sistema de comunicação eu não sei quem já foi militar ou quem já teve essa oportunidade eu tive o privilégio enorme de participar de missões do exército e é fantástico o sistema de comunicação que eles tem no meio do mato e eles comunicam com tudo que vocês podem imaginar eles tem um sistema lá bem especial deles separado do que a gente conhece da área de comunicação e é surpreendente mas o Piper diz que a igreja tem usado muito a parte de comunicação com Deus dentro dos seus rincões quando na verdade o sistema de comunicador ele tem que ser além fronteiras e é importante quando a gente vê passagens como a carta de Paulo a Timóteo quando ele fala lá no capítulo 2 da primeira carta dele a Timóteo que ele diz assim antes de tudo pois exorto que se use a prática de súplicas e orações intercessões ações de graça em favor de todos os homens em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito a gente fala amém que benção peraí o texto continua dizendo isto é bom e aceitável diante de Deus nosso salvador o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade opa mas a oração não era para a gente ter uma vida boa e tranquila e agora então ele está falando de salvação de pessoas oração irmãos não se resume não se restringe simplesmente a nossa vida diária nós precisamos sim orar para que Deus mande trabalhadores para a sua seara nós precisamos orar para que Deus levante recursos para que missionários possam assumir os seus postos aonde eles são chamados que missionários inclusive que trabalham nas bases das agências missionárias que tem muita demanda que eles possam também ser supridos na sua necessidade para cumprir o seu papel e não ter que dividir o seu trabalho com outras tarefas para poder compor o sustento quando eu estava no seminário eu falei com o meu tutor dizendo assim tenho pensado em fazer algum trabalho para melhorar o meu sustento e ele falou bem assim meu irmão esse é o momento que você tem para cuidar exatamente dessa sua formação invista o máximo que você puder invista o máximo que você puder nisso e eu guardo isso e eu penso toda vez que o missionário tem que dividir o seu tempo com outras tarefas a ele poderia ser ou servir com maior disponibilidade ou seja o seu trabalho poderia ter uma amplitude muito maior se a igreja se engajasse nisso aí e podendo então levantar o sustento de forma integral para esse missionário quando a gente pensa ali na carta de Paulo aos Efésios quando ele fala sobre a armadura de Deus e aí eu não vou ler toda a passagem mas no final ele diz assim Efésios 6 17 a 19 ele diz assim com toda oração e súplica orando em todo o tempo no espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim para que? ele pede oração e ele diz para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho opa ore por mim para que seja pregado é exatamente como ele escreve na sua carta aos tessalonesenses segundo aos tessalonesenses 3 1 finalmente irmãos orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como está acontecendo entre vós ou seja irmãos quando a gente olha a perspectiva desse ministério de Jesus que se compadece isso vai se manifestar em duas formas nessa disposição da igreja observar o mundo nessa disposição da igreja também orar se compadecendo por essas pessoas para que o evangelho chegue a esses lugares Senhor por favor manda missionários Senhor por favor supra as necessidades e claro eu quero obviamente pedir orem pelo povo rúpida ore para que Deus possa levantar pessoas toda vez que o nosso irmão em Cristo Sabino ele chega lá na cidade ele me liga e a palavra dele sempre é a mesma Marcelo eu queria tanto estudar a palavra mas eu não tenho ninguém que possa estudar a palavra comigo agora e aí eu falo procure o irmão falando de tal procure a diretoria da missão então ele vai tem um tempo de estudo mas as pessoas elas tem uma demanda enorme nos seus trabalhos já nos seus ministérios de sorte que o nosso irmão lá não pode ser suprido mas esse é só um exemplo mas existem muitas outras pessoas que estão ansiando para crescer no evangelho da graça missionários que cheguem lá para plantar igreja consolidar o trabalho discipular e obviamente anunciar o evangelho a outras aldeias por exemplo a outros povos e nós não temos ou seja a oração precisa estar focado também nisso então irmãos toda vez que você for orar por qualquer necessidade pense os povos que estão sem acesso a palavra de Deus eles não conhecem nem mesmo o Deus verdadeiro da escritura sagrada olha só geralmente a gente fala eles nunca ouviram falar de Jesus irmãos é pior eles nunca ouviram falar de Deus vocês estão entendendo isso? nunca ouviram falar de Deus que Deus existe o Deus que se relaciona que é infinito que está disposto a nos ouvir eles não sabem dele eles precisam primeiro saber desse Deus para então entender o evangelho da graça que pode transformá-los através da obra de Cristo Jesus o seu filho a oração precisa ser de fato parte da nossa vida pensando nos campos missionários na necessidade que temos aí no mundo eu sei que os irmãos não tem dificuldade de pensar e entender que isso é isso é missão da igreja durante a história da igreja passamos por várias fases fazem que se pensava assim ah, Deus já salvou todo mundo que ele queria salvar o evangelho já chegou em todos os lugares logo ali depois do nascimento da igreja primitiva do primeiro do início da igreja logo depois séculos adiante ah, não precisa todo mundo já foi pregado o evangelho olha aí Judéia, Samaria até os confins da terra e pronto acabou depois de um tempo a perspectiva foi mudando mas pensou não, tem muita coisa para ser feito mas Deus vai salvar os eleites e tá beleza Deus vai dar o jeito dele aí depois de um tempo o movimento morável então percebe que isso era responsabilidade da igreja e aí então vem um boom do movimento missionário a mundial pregando o evangelho em todos os lugares e o fato é irmãos que a gente tem a responsabilidade de entender e de colocar a mão na massa sabendo de que a responsabilidade é minha e sua no que diz respeito a obra missionária então nós vimos aqui as características irmãos desse do ministério de Jesus que serve para nós como referência e a gente percebe que logo no finalzinho do texto ali quando ele fala que Deus manda trabalhadores para a sua seara eu quero que você acompanhe aí no capítulo 10 logo na sequência diz assim tendo chamado acompanha aí por favor Mateus 10 1 logo depois do versículo 38 do capítulo 9 diz assim tendo chamado seus discípulos deu-lhes Jesus autoridade sobre o espírito de mundo para o expelir para curar toda sorte de doença e enfermidade ora os nomes dos seus discípulos eram etc lá no versículo 5 diz assim a este 12 que Jesus fez enviou eu quero dizer que a responsabilidade do trabalho missionário é nosso e a partir do momento que a igreja começa a orar também por isso eu quero dizer que é aqui mesmo que Deus vai levantar pessoas não é que Deus levante em outros lugares não é que Deus traga pessoas simplesmente para nós sermos como igreja a gente gosta de dizer parceiros mas é que Deus possa levantar pessoas do nosso como a gente diz bíblicamente do nosso arraial do nosso meio pessoas que saiam para pregar o evangelho a esses lugares então quando a gente vê essa passagem do ministério de Jesus o ministério completo que tinha como base a compaixão e o amor pelo perdido e que coloca a igreja dentro dessa missão então lembrem a missão da igreja é essa irmãos sim pregar o evangelho sim anunciar as verdades do Senhor Jesus a igreja foi chamada para cumprir o envio do Senhor Jesus numa missão continuada uma missão continuada Jesus foi enviado e ele então nos envia para que a gente possa anunciar o evangelho eu quero então concluir irmãos dizendo que nós temos duas possibilidades em termos de vida cristã nós temos tido o privilégio de ouvirmos a palavra de Deus semanalmente seja em nossos lares seja aqui presencialmente o ponto é que a gente tem duas opções e eu quero trazer aqui uma imagem que certa vez eu li em um dos livros se eu não me engano o corpo glorioso de Cristo de Kuyper e ele dizendo o seguinte fazendo uma relação entre os dois mares ele falando sobre o mar da galiléia e o mar morto e ele dizia então que o mar da galiléia ele recebe as águas frescas do monte Hebron e é um lago vivo de muito peixe a viscosidade lá a quantidade de peixes é imensa mas tem um outro mar que é um mar morto e a diferença entre o mar morto e o mar da galiléia é que o mar da galiléia tudo que ele recebe do monte Hebron ele deixa passar e vai embora e aquilo então faz com que ele seja um lago vivo o mar na verdade é um grande lago né irmãos e esse lago ele continua vivo com bastante vida peixes fonte de alimento pra muita gente agora o mar morto não ele só recebe ele só recebe só recebe só recebe o cheiro dele é insuportável fede não tem vida não tem nada o máximo que as pessoas conhecem conseguem no mar morto é mergulhar nele e não afundar e ficar ali parado mas mais nada Deus irmãos ele nos dá essas duas possibilidades como povo de Deus ou de sermos o mar da galiléia que recebemos continuamente do frescor que vem dos céus dessa palavra que nos consola que nos ajuda que nos fortalece e então fazemos com que essa mensagem desse Deus vivo que se relaciona conosco desse Jesus que é o nosso salvador possa ser levado então a outras pessoas ou sermos como um mar morto que Deus tenha misericórdia de nós que nós tenhamos a disposição de recebermos do Hebron e fazer com que aquilo que do Hebron vem pra nós chegue aos povos porque a Seara é grande e os trabalhadores são poucos baixe sua cabeça vamos orar quero convidar os irmãos a se colocarem de pé quero que você comece orando individualmente colocando a sua vida diante de Deus refletindo sobre o que o Senhor falou pra mim e pra você nessa manhã aqui Senhor nosso Deus nós queremos te pedir perdão porque muitas vezes nós não assumimos o nosso papel e a nossa responsabilidade ó Pai e esse pecado não é o pecado do rebanho das ovelhas mas de todos nós Senhor a partir de mim ó Pai queremos te pedir pela sua graça porque só a sua graça pode nos ajudar nesse momento ó Senhor quantas e quantas vezes todos nós pensamos em fazer isso ou aquilo outro falar dar um testemunho pra alguém e no meio do processo nós desistimos ó Senhor se não for pela sua graça pela sua ajuda nós não conseguiremos ó Pai ajuda e abre as comportas da nossa vida pra que aquilo que temos recebido do Senhor possa através da nossa boca dos nossos lábios chegar ao perdido lá fora ó Senhor levanta aqui mesmo nessa igreja missionários pessoas que abram mão do seu conforto do seu convívio familiar por uma causa muito maior e mais importante e levar a luz do evangelho da graça transformadora aos perdidos ao redor do mundo ó Pai perdoa-nos e conduz debaixo da tua graça pra cumprirmos o papel queremos confessar nós dependemos de ti pra isso porque no nosso próprio esforço nós não conseguimos tem misericórdia de nós nós oramos assim em nome de Jesus a nossa referência do ministério da igreja e da missão de cada um de nós em nome dele nós oramos amém